E aí Começando mais um vídeo, já deixa o like, se tiver no canal ativa o sininho, é o seguinte mano, tem polícia aí pode dar ruim mano, eles acham que eles não querem invadir a favela hoje hein, a gente tá com bastante, vamos dar passada lá na ponte, eu quero ver ó, chegou polícia ali embaixo, foi? Ó, acho que chegou polícia aí embaixo, cuidado hein, viatura hein, viatura acabou de subir uma montanhazinha, é o que? Olha lá, alto porra, eu tô te ouvindo nada, é carro normal, carro normal ali ó, certeza? Ah tá, é carro normal, tá parado aí, pé da favela aí com carro vermelho, quem é? Aí ó, carro normal, quem é esses dois carros parados aqui, pô? Tá, tá, dois carros parados ali, sai só fitando alguma coisa mano, bom ó, olheiro, você tá aí irmão, carro vermelho e outro carro aí mano, se tiver perto aí você foca Tá, tá Então vou ficar rodando os carros aqui pra achar ele É, fica de olho aí, vê o que que eles tão fazendo com a coisa de pô Seguinte, falaram que tá, tem mais de 30 policial aqui embaixo aqui É, então, isso que eu quero ver Deixa o like, guys, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz isso que a gente vai sonhar Na frente da favela, você bateu? Sonhar, sonhar, sorrir, sorrir Então, mas não é um monte de policial Ah, tem policial embaixo, tem policial embaixo Tô aqui na ponte aqui, tem um monte de policial Cuidado pra gente ter um ali deles ali, mano Cuidado que só tem eu aqui no chão Ah, eles tão na ponte de madeira, ferro Qual foi a posição certa que você viu um monte de policial? Isso tá ponte, é, tem alguém de terno aqui Qual ponte? Qual ponte? Ponte de ferro Tem, de terno tem Não, era essa aqui mesmo Mas vai até o final não Tô sendo abordado aqui Vamos ver, vamos ver se tem policial pra caralho Tem alguns carros de policial aqui ainda, mas os outros saem com a roda Calma, é, não, roda não, acho que era vermelho e um preto junto Ah, é meio vermelhão É, e um carro meio, meio fojinho É, mano, tá cheio de policial aqui, velho Ele falou que não foi Na entrada da ponte aqui, mano É, você viu, patrão Na parte de São Paulo É, eu falei, né? Tá lotado, não sei o que aconteceu aí não, mas Fica rodeando sempre os caras não O Hélio tá no chão também Pode ser em cima ali É, o Hélio tá no chão Tem carro de barra da ponte também O que foi? Tem um outro Hélio, por exemplo É impossível passar a ponte, mano É impossível, ponto de ferro aí Quer que eu vou lá desarmado? Não, é impossível Eu acabei de passar aqui, eu tô vendo Tem pelo menos uns 6 ou 7 carros ali, mano Tá fechado a ponte? Tá fechado, tá fechado A entrada de São Paulo tá fechada A viatura da roda tem na mão certa aí No começo da ponte, perto da meia É, no começo da roda da ponte tem um Tem foram policiais, beleza? É, um 5 PF Era 3 Rotam E 2 PRF E eles comparam todo mundo E tem uma Ferrari vermelha Se não for de vocês, eu acho que é PF Fica ligeiro aí Fala, mano, cuidado aí Cuidado Não era aquele carro vermelho não Que eu falei, né? O que eu achei era um carro vermelhão Ferrari vermelho Mano É o seguinte, tropa Hoje Mais aí Tempo mais E ele tem um carro vermelho também Eu fui preso E tava uma roçanha Essa Ferrari vermelha Vindo aqui Pra sentir quebrada No que eu saí A viatura virou E veio atrás de mim Eu pensei que tava perseguindo o cara Mas virou e veio atrás de mim O que falou disso Ele tava junto, mano É nosso, é nosso É federal A gente já tá fazendo Essa ponte aí É o seguinte A Ferrari tá parada lá na igreja da ponte? Então, a Ferrari tava com eles Aí saiu E voltou Ficou lá com ele de novo E agora deu uma saída Vai pra São Paulo Vai pra São Paulo Vamos pegar esse filho da mãe Vai, 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 vai Só eu e tu Eu passei aqui agora Já tem um aberto Como é que é a parada aí? A gente vai Tá de L aqui Eu vou tentar achar essa Ferrari Vou colocar esse filho da mãe Cara, eu tô pedindo Pra achar essa Ferrari vermelha, mano Que eu vou tacar-lhe o dedo Você quer chegar ali em cima Ali na PRF? Ué, mas a... Ah não, não A PRF ninguém fica aqui Trouxe não, mano Vamos reto aí É, porque a favela é aqui pra frente Vamos passar na favela ali Ver se tá tendo alguma merda Com a favela verde Depois vai na barragem A gente sabe que a polícia Tá aí na rua, mano Tem muita Mas a gente não sabe aonde Então Ué, essa firmeira aí É o que? A Ferrari? Ferrari, aqui embaixo de nós Aqui Achei a Ferrari Achei a Ferrari Tá no estacionamento aqui Do hospital É a Ferrari É a Ferrari É a Ferrari sim, porra Você tem certeza que é ela mesmo? Eles falaram que era uma Ferrari, não era? Achei um pouquinho mais perto ali, irmão Achei um pouquinho mais perto ali Confundido ela com outro carro, mano Porque ela parece muito a Ferrari, velho É a Ferrari mesmo, Ferrari mesmo Porra, então se afasta um pouco aí, mano Não tem como atirar aqui, não Afasta um pouquinho Vermelho sangue Vermelho sangue, é É aquela bem deportiva mesmo, patrão É Ela tem preço Ela tem preço Ela tem preço Vira um pouquinho aí, aí Achei um pouquinho Vai, vai 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 Passar na favela do Rio Tá limpo Agora a gente vai passar na barragem Vamos ver o que vai ter Vai, tá sambando aí, caralho Tá vendo a velocidade não? Tô vendo, tô vendo Você tá meio que quebrando o vento Pra poder ir mais rápido, pode crer Você é assim, isso, cara Tem mais rápido Tá mais adequado Tá bom Não, não Cuidado Não tem movimento lá A entrada lá A entrada é o que? É a polícia não, né? É carro bom, né? Aqueles carros bons, né? Não, não é a polícia não Deixa eu ficar Eu fico meão, né? Bora, vamos passar pro atolacão de novo E voltar pra favela Que eu não vejo ninguém, irmão Caralho, que bonita, hein, mano Olha isso aqui Essa imagem, mano Deixa o like aí, caralho Vocês tem um dedo maior quebrado, mano Porra, vai quebrar seu dedo da like não, cara? Porra Ah, rotanzinha Prontidão Aquele carro parou no mar? Olha o pai, olha o pai, olha o pai Metendo louco, ó Olha como é que ele pousa Esse liguinho Bicho é bom, hein, mano O bicho é sinistro, tio Ó, ó, ó Arrasante, ó, arrasante Ó, ó Ah, isso Rapaz, é pai, hein Tu parece ser até aqueles Cara Americano Pilotando, velho Ah, quase não, velho Caralho, Zé Você já quer um médico, né? Eles vêm agora? Não sei, não Se vim, eu tenho que matar mais dois E por que é impossível Que os caras entrar aqui? Porque os caras não tem pra trocar, velho Trocar? O que? Você quer trocar o que? Cartinha? Coelhos, porra Mas nós vamos trocar tiro com os caras Não tem tetetet não, meu Deus Não, cara, você não sabe nem atirar, porra Que é tudo da mão Rola aí, então Que que é que você quer? Que que ele falou que ele quer? Que que ele falou que ele quer? Fala aí, né Olha o carrinho desse idiota, velho Meu Deus Tenho certeza que é o foneco É idiota, ele E a numeração da casa Não, tem certeza Chega de capacete apontando na armamento Tem um uso emocional que vai te dar uma bala na sua cabeça, velho Não, só que o carinho aqui, ela tá aqui Olha que tu tá na voz, velho Me deixaram aqui Me deixaram aqui o capacete, mano Ele segura a bala, mano É mesmo, vamos ver esse capacete Até sem capacete segura? Deixa eu ver Será que aqui também é? Chuta meu carro, cara Caralho, eu ia fazer isso agora, velho Eu ia dar uma bicuda pra ver se ele sai, tá ligado? Aí saiu Poxa, cara Tá atrapalhando o cara aí, porra O que é isso, velho? Que porra é essa, cara? Cuidado aí, Zeca Cuidado aí, Zeca Vai explodir, vai explodir Confia, vai explodir Sai daí Ele tá triste agora Defendei a favela que eu andei Que a bala já tá chorando Caralho, velho Cê é um bicho burro, hein, mano O que cê conhece daqui que tá na minha mão? Cê conhece? A minha é mais rápida Eu deixei ela aqui, ó Cuidado aí, Zeca Vou botar isso aqui na sua nuca, hein, vai Eu boto aqui do seu gosto Cê não tem nem reação O cara tá ameaçando o patrão Caça o tendão, hein, arrombado Vagabundo Zeca, cuidado com o espaço Aí cê não vai levar o patrão Aí cê corre Aí, qual é a coisa aí? Tá ligado não? Tá ligado não o que, moleque? Lixo Você me respeita, rapaz Sou vagabundo Passar no seu pescoço Que cê vai ver, viu? Já tô com sangue nos olhos, já Tô vendo isso Até hoje eu não vi Cê dá um tiro em ninguém Mas tá de boa Então, fica parado aí Que eu dou o tiro no seu pé, pode ser? Depende, eu vou poder depois devolver? É, patrão Não é Então, não Então, escolhe o pé de alguém pra mim atirar Ontem, cara Ontem a gente conseguiu aí fazer um Facebook, né, cara? Cê, mas conseguiram ganhar, ganharam? Ganhamos Ganhamos Tem dinheiro lá, pra não ir? O cachorro, não é fazer um banco lá, mano Que isso? Que porra é essa, cara? Eita Aí, que que acontece? Olha pra não sair da favela Pra não voltar, eu vou arrancar a mão dos dois, hein Aí, que que acontece? É, eu simplesmente Tinha sete policiais contra a gente lá, cara A gente não perdeu nenhum dos nossos Mas, tipo assim Eu tive o encarecido trabalho de, tipo, matar quatro e o Soneca três, entendeu? Ah, porra, não Ah, mentira Equilibrado? Aham Você é equilibrado? Sim Aí que eu preciso, Zé Por que? Então, irmão Eu acho que dá pra gente ir lá pro outro lado Mas passando em cima desse fiozinho aqui, ó Tá vendo essa cordinha? Tô vendo Eu acho que ela é resistente, Zé Eu também acho Eu creio nisso, velho Se você for mirando Eu acho que dá, Zé Ó, devagarzinho, devagarzinho, vai Devagarzinho, devagarzinho Eu vou cair! Opa! Você não é bom de equilíbrio, não, Zé Caramba, acho que não dá, não Esquece, 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 Zé Você não é bom, não Desce aí, velho Eu vou cair! Meu Deus do céu, velho! Que isso, cara? Tá, porra, velho Olha o truque que o cara caiu E você ficou aí, você não vai, não, é? Você acha que eu sou bom de equilíbrio? Eu sou muito ruim, porra Muta aí, muta aí Você é gordo? Eu sou, eu sou, porra Eu só tenho 982kg Eita, porra Caralho, mas aí que tá, velho Eu não tenho coragem de subir nessa merda com você, não, velho Muta aí Mas só pra vencer dois lugares, eu acho que não é não Não é não? Deixa eu ver Não, não, não É só um Não é? Não Como não? Ela tem que subir Não, não, essa faca é tudo, não Como não? Por que que eu não consigo subir? Por que não? Porra Nunca aí Agora dá pra subir sim, porra Valeu Devagar, abudo Porta aqui, seu fruto Tá correndo de mim, né? Agora sim, porra Tira essa moda aí Caralho Porra, velho Agora eu consigo subir, tchau Fica aí, fica aí, meu Fica aí, fica aí Fica aí Calma aí Calma aí, cara Que mesmo assim, a gente não consegue ir lá, velho Eu acho Consegue, né? Eu acho que você consegue na ditina É isso, nessa daí É, nessa aqui dá Ai É, então Tem que olhar pra ela Não, você não consegue nem olhar pra ela, não? Não, nem adianta Não Ai, eu acho que eu caí Eu acho que deveria subir mais um Não dá pra subir com esse troço aí, não Olha aqui pra mim, Soneca Soneca, que que é isso, Soneca? Meu Deus, velho Galinha de trás, desce do caminhão aí Pode ir, pode devagar sim, pode devagar sim Devagar sim, vai, vai Pode ter ninguém não, pode ir, vai Vai, vai, vai Deu lado aí, ó Deu lado aí, ó Deu lado aí, ó Olha lá, conseguiu Ô, vagabunda, porra aí Deu lado aí, ó O que? Subiu em cima dessa loja aqui? Agora deu, agora deu Não, vou tentar aqui É, essa daí que é a sinistra Foi o que eu falei pro Luque Tipo, sendo esse caminhão aqui É, não dá pra ir esse caminhão Olha lá, não dá pra ir esse caminhão Aparentemente a gente é um pouco Com o caso Você sabe como é que eu vou aqui? Ó, se liga, aprende, aprende Saia daí, saia daí, saia daí Vai, vai Vamos ver Não tá tipo a ele, cara Eu consigo, mas não vou fazer isso não O que é, cara? Só pra passar, aqui não tá em nada não Vai, tenta passar aí Eu consigo subir nesse teto aqui Não dá também aí, vai, trouxe Vou apostar pra você Tá foda aqui, caveira O negócio é... Talvez agora dê, deixa eu ver Aê, irmão Meu Deus, cara Que isso, mano Esse aí já era Esse aí vai ficar aí no chão Cara, esse caminhão te bloqueia a entrada inteira ali, ó Vai lá, vai lá Putz, mas a lajezinha dá, porra Não é? Não aqui Não, mas você não quer a lajezinha não é? Amarela, porra Então, vê se você consegue aí Não dá, não dá Não dá, tá muito Não, então pera aí É, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Eu quero ver alguém subir agora, vai Aê, pronto Ninguém consegue Consegui subir, velho Aê, caralho Aê, caralho Os bichos que é burro Meu Deus Olha como é que ficou Aê, patroa Aqui é de elite Agora dá pra subir fácil, porra Não tem como Olha olho Quero ver tudo disso aqui Ele vai pular de lá para cá? Ele vai tentar passar nesse carro aí, patroa Boa garoto! Boa! 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 Caralho! Meu deus! Fui atropelado! Que isso! Ele foi atropelar! Ele sentiu! Ele não foi! Que isso cara! Embaixo de você! Embaixo de você! Você jogou! Pulou? Ouvi ou não acho? Pulou? Ainda não! Meu deus! Os caras estão dando essa merda aí! Agora a gente vai pular! Tá! Tá atrás de vocês! Olhando aqui! Quem é o piloto disso aí mano? Não aprendeu não? É o dono! O dono tá aí? Com essa porcaria? Tá! Tá! O dono tá aí! Meu amigo é agora! Eu tô vendo aí! Vai dar merda isso! Os caras vão pular ali de paraquedas! Fica olhando aí! Dentro daquele jato eles vão cair lá dentro da favela! Vamos ver! Tem que cair na favela! Caiu um! Longe pra carai da favela você tá! O que é? O que é? O que é? Abre paraquedas! A tira que abre! A tira que abre! Abriu! Abriu! Você vai cair na polícia! Ele dormiu! Ele dormiu! Você vai cair na polícia! O que é? O que é? A tira é? Ele tá dormindo mano! Quem dormiu? Acorda moleque bicho! Acorda moleque bicho! Acorda moleque bicho! Pula! Abre! Cuidado aí pô, você acertar os caras para ir. Cuidado aí. Eita, cuidado aí. Muivinha, estou pulando de paraquedas para você. Que isso, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, você canta muito, você canta muito. Cara, alguém vai cair lá na fabricação. Meio de mãe e mula, hein? Onde vai cair na favela? Que trouxa do caralho. Olha o cara caindo para aquela. Vou dar um cortezinho que já volto com vocês. Acho que a polícia não vai entrar não. Esse carrinho aqui é doido, hein? Que isso, velho. Tá ligado que eu não freio não, né? Eu não freio não. Meu Deus! Nossa, ele vai ficar puto no patrinho. Quebrou. Puta que pariu, velho. Sai, 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 sai. Vambora, vambora. Puta que pariu, velho. Qualquer coisa, mano, foi a polícia, velho. A gente meteu o pé por causa da polícia, tá ligado? É, a polícia deu um tiro aí. Deixa de parir, deixa de... Na hora que estiver voltando eu vou encenar alguma coisa, tá ligado? Caralho, mano, o moleque vai ficar puto. Aquele carro ali era um soneca, velho. Caralho, o carro não freio, velho. Tá, porra, velho. Ó, vou começar a... A encenação agora, calma aí. Ó, 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 ó. Putz, putz. Entra, entra no carro, nego. Entra no carro, nego. Esse carro é muito lerdo. Foi, patrão. Nossa, mano. Ô, 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 soneca. Mano, tive que deixar seu carro pra trás, velho. Putz, seu. Tá colunado. Apareceu a polícia, mano. Eu tive que deixar pra trás. O negócio tá no meu carro aqui, velho. Agora vem quantos policiais... Agora vem quantos policiais tá patrulhando aí, mano. É foda, é foda, mano. Mas tá de boa. De boa, já tá mudando fuga, já. Foi o que, pé? Fica aí, fica aí. Foi, foi, mano. Fudeu, patrão. Fudeu, fudeu, velho. Aquela prova não dava todo nada. E pega uma placa pra mim. Rápido, 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 rápido. Esqueci que tá... Tá aparecendo a minha placa aqui, velho. Tá aparecendo a minha placa aqui. Você acha que eu vou deixar esse vagabundo olhar? Cê não olhar, te dá pago. Ah, eu nunca vi o morador correr tanto. Eu já tenho uma foto que eu não mato ninguém. Pega a placa pra mim lá, Someca. Falei que a polícia tava invadindo o moleque. Deu o pé. Ele vai ficar puto, velho. Caralho. Maluca aí. Caralho, cê vai vascar o massa, hein, velho. Eu não conheço muito aquele cara, não. Que cara? Como é que ele é? Chego de cowboy, tá ligado? Ah, já até sei, já. É meio burro assim, tô ligado aqui. Passei, passei, mano. Foi mal, mano. Teu carro lá, eu tive que deixar pra trás, mano. Tá lá perto da... Da casa do véi lá, mano. Porra, o carrão daquele lá. É foda, é foda, mano. Deixa ler do caralho. Que eu vou fazer? Que lerdo, o que? Depende do piloto. Lerdo pra caralho, aquela bosta. Passei a placa aí, mano. Eu acho que essa caminhonete não pega nem aqui na terra, não. Tá aqui, tá comigo. Ah, não pega o caralho, mano. Ele tem no louco. Fica andando com esse idiota aí também. Aí, aí. Fica preso. Vai deixar? Vai deixar, porra? É, acho que ele quer conhecer o Jesus antes da hora da patrão. É, porra. Caralho, manicure? Manicure chegou aí? Rapaz, caralho. Caralho mesmo. Tem praia aqui, irmão? Virou praia? Põe aí, mano. Fala com nós. Tem uma praia boa ali embaixo ali. Tem? Tem. Tem. Uma VTR aqui no hospital. Caralho. Vai falar que você não conhece. De moto, então. Ah, deve conhecer o caveiro aí. Deve ter conhecido. Ah, eu não acho que conhece. Deve ter mandado a vir aqui. Eu conheço quem? Ah, conhece quem? O que você tá falando? Tá se fingindo de cego agora. Não, não, não. Primeira vez que eu venho de se fingir de cego agora. Tá de brincadeira. Sabe que? Sabe que ali? Você lembra de uma vez que eu peguei uma mina lá no fundo da favela e você ficou assim? Caveira, você pegou ela lá, caveira? Eu falei, peguei, mano. Ah. Caveira, você pegou ela lá, caveira? Entendi. Agora você fingiu de surdo, né? Ah, pode crer, pode crer. Tá boa. Caralho. Fortaleza, clube de glória e tradição. Meu Deus. Ué, seu Palmeiras aí deu ruim. Eu não sei nem o que você tá falando não. Entendi. Ah, o hino é maneiro. Fortaleza, clube de grande campeão. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei lá. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Eu posso sair? Caralho, agora eu não faço nem ideia. Caveira tá aqui ou ele falou longe daqui? Falou no rádio. Se tem alguém diferente na favela? Vou ver aqui. Peraí, peraí. Não sei não. A gente tá olhando aqui. Não, não tem ninguém. Cara, é o seguinte. A gente vai continuar lá aquela desgrama lá, mano. Naquele banco pra ver se a gente consegue ver tudo que tem que fazer. Aí acho que amanhã já é o assalto ao banco, mano. Vambora, hein. Ah, essa mochila aqui é outro nível, né? Se tem carro ou pode pegar? Não, pega aí, não tem carro não, porra. Carro de bandido. Aí, aí sim. Carro de bandido. Mas esse carro tá fitado, né? Esqueceram aí que vocês... Não tá não. Vocês são os caras da favela aí, porra. Mas sabe como passaram no rádio? Aí, rapazinha, tá aí. GTR branco. Fala, fala. Pior, né? GTR branco. Uma feni azul me sequestrou junto com a M1000 branca com camisa do PSG. Que que aconteceu? Uma feni azul me sequestrou junto com o cara com a M1000 branca com camisa do PSG preta. Que que gera? Tá. E esses caras da onde que é? Não, não. Estava marcando o farm, mano. Estava marcando o farm. Marcando o farm? Qual farm? Ah, entendi, entendi. Onde que pega os produtos. É, onde pega os produtos. A gente sequestrou, o que que fez? Se sequestrou, meteu o louco acima de mim, mandou tirar chapéu, tirou foto, pá. Mesculaçou, mesculaçou. Entendi. Hum, eu vou matar então. Mas você sabe pra onde que esses caras foram? Não, não. Deu fuga já da viatura. Na lojinha. Fizera lojinha, tá ligado? Ah, te botaram da lojinha, entendi. É, sim. Nossa. Então você foi feito de danada. Mas o patrão... Foi feito de danada. O patrão... Mas o patrão, esses caras é de favela, porque eles estão marcando o farm assim. Não, deve ser, mas aí que tá... Tem que saber qual, né, irmão? Não, não. Tem que bater na cara dele. Tá, então. Tô ligado. Então você sabe o carro, pelo menos. Tem o carro e a moto. Então, mano, faz uma matemática aí. Vai fitar esse carro. De onde que ele é? Bora fitar. Que lojinha aqui é, Thiago? Lojinha da EFM. Feito de safada. É, pô. Pega a lojinha e faz o percurso todo que você acha que ele pode ter feito. Entendeu? E vê se acha o carro. Ai, calica. Cadê tudo? Foi feito de danada na lojinha. Parecendo professora, não tá, não? É. Então, coincidentemente, né, ela é professora aí. Entendi. Pior, né? Me ensine, tá ligado? Entendi, entendi. Tá bom. Deixa, deixa o meu emprego. Então, é o seguinte. Saíram pra almoçar de novo, não tá à vontade. Todo dia, né? Aí, eu tenho um localzinho bom aqui, ó. Quer ver? Cheguei. Tá, a gente parou e um lá em cima, na direita. Isso, isso. Tá, é o seguinte. A gente vai continuar aquela desgrama lá, porque aqueles moleques vão roubar o banco. Falar mais baixo. Banco de moleque lixo. Um pouco mais baixo. Só vão terminar aqui de verificar pra poder fazer esse banco central. A gente tava mais uma menina ali, aí a gente tava tentando pular os lugares lá. Entendi. Tá, a gente tinha parado aqui, gás, ó. Tinha parado de verificar aqui. Pô, ficou ciníssima a mochila, né, véi? Da própria parede ali no cantinho. Entendi, eu só não entendi a sua loucura de passar por cima ali, mas... Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas o que que é? Qual é a tua pira? A gente vai subir nessa parede. Nessa parede, ó. Ah, se a polícia vir, a gente pega e pula pro outro lado. Não entendi ainda o que que você quer fazer. Merda. É isso aí, 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 aí. Tá vendo? Tá vendo a prateleira de ferro aí? Tem uma de madeira de ferro. Ah, a de madeira? Ah. O que que você quer que faz nessa pula? Cuidado, cara. A ideia minha era ficar escondido em cima, pra eles não verem em cima, ó. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. A câmera não pega também, ó. A câmera não pega também, ó. A câmera não pega, tá vendo? Tem, até aqui tem. A gente só não pode ir nessas portas aí, ó. Então, tá ligado. Ah, mas aqui é horário de almoço, né? Esse aqui tá emperrado, né? Não funciona. Tá, tá. Olha o lugar que eu quero que a gente... Um belo local pra roubar, hein, guys, ó. A gente vai roubar esse lugar aqui, quero nem saber, tio. Fica tipo aqui assim. Ah, pode crer. Olha lá no cantinho lá, ó. Naquele cantinho lá, ó. Aqui também, ó. Se você botar uma roupeta e dar uma escondida. É isso aí que eu tô falando, ó. Isso, isso. Que isso, velho. Porque como você tá de branco, vai chamar atenção, né? Sim, sim. Na hora a gente bota um verde aqui, ó. Aqui na moitinha aqui, escondida, ó. Tá bem. É, entendeu? Mas eu acho que é, tá bem. Ou você pode pegar uma cor best também. Pinta seu cabelo de verde pra achar que é uma grama, né? Aí, se caso o cara do nada da loucura de vir, aí é aquilo. O plano do Tazer cata o cara. Exatamente. Que eu ainda acho meio que James Bond, mas vai indo. Ué, mas a gente é James Bond. Pô, essa de pegar o que você apessou? Os cara vem, dá uma teizada e grampo. Uma teizada e grampo. Porra, eu vou ficar rindo muito da cara dele. Ah, irmão. Eu vou rir muito também, viu? Porra. Eu vou rir muito, mas basicamente é isso, né? Tá, a gente vai ver só mais algumas posições aqui, guys. Que eu não quero mostrar no vídeo, que eu também não sou palhaço, né? E eu vou dar um cortezinho de a volta aí, né? Vamos só pegar o carro pra eu narrar. Tá, a gente tá lá escondido, pá. E aí quem vai avisar é ela. É ela. Ah, tá limpo. Pode sair. Ah, pode sair. Aí a gente sai e ela continua olhando totalmente, avisando tudo. A gente não pode dar um passo sem ela tá vendo a situação. Vamos lá no carro. Vamos ver. Isso aqui é, guys, olha só. Isso aqui é uma preparação com o banco. Aí depois vocês compara com o realmente que aconteceu com o banco. É totalmente ao contrário, irmão. Isso aqui é um filme que ele viu em algum lugar. E depois você vai ver a realidade, a merda que é, véi. A gente sai correndo pela porta até do fundo, se possível. Tá tranquilo, tá favorável. Onde é que você vai tá? O quê? Você vai tá lá na frente, longe do perímetro do banco. Tá. Lá na frente lá. Aí quando você ver que já tá ali, você vai vim com a sua motinha e parar com ela aqui mais ou menos. Por quê? Mais ou menos aqui assim, virada pra lá, ó. Porque você vai ver a situação, ó. A gente vai atravessar, ou aqui você vai tá o tempo inteiro cuidando da gente, armada, tá? Se for quebrar, você vai ter que dar tiro. A gente vem aqui correndo, pega a moto que tá intocada. Aí o quê que acontece? A gente vira à direita, aí eu vim aqui. Nós vamos virar à esquerda, ó. Já fica bem, bem fácil o bagulho, ó. Virou à direita, à esquerda, aí a gente vai seguindo pra cá. Sobe pras mansões. Mas tem que mandar os caras dar fuga pra lá pra onde, então? Então, eu já tenho um esquema. Um vai pra praia e o outro vai pra ilha. Praia quente no bate de frente com eles, talvez? Praia, Ilha. Não bate não, não bate não. É praia. Tipo assim, a ideia minha é... Praia, Rio, né? Isso. Vai sentido Ilha, vira ali à esquerda no sentido PF e vai pra Leto. Entendi. O ponto deles é ir pra Paleto. Paleto. Sim, Rio de Janeiro, ó. Falei que eu virei a rua errada. Tá, digamos que eu seguir direto lá, tá? É no parteirão de cima. Entendi, entendi. No dia eu não vou errar, não. Espero, né? Aí a gente vai entrar numa casa dessa. Vamos entrar numa mansão dessa. Aham. Qual mansão? Essa daqui, ó. Olha lá. Solicita a entrada na mansão aí. Solicita? Essa aqui? Aqui. Aí, aí, aí. Ô, louco, aí. Sim, hein? É, é. Carai. Beleza. Tá, porra. Aham. Espera a dona. Agora quem é a dona? Aham. Quem é a dona da casa? Ah, tem que saber aí. Quem é que tá sonegando aí? Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, a dona da casa aí. Carai. Que porra de casa é essa? Olha a galera daqui, velho. Olha a visão, velho. Que isso, cara? É. Tá, porra, hein. Certo. A gente esconde o dinheiro, esconde o mundo, troca de roupa. Opa. Tem que comprar uma mansão também agora nessa porra. Vamos voltar. Quando as coisas acalmar, a gente tira o BO daqui, as armas, tudo. Uhum. E volta as atividades normais, velho. Ah, uma grande chance disso acontecer bem, mas... Não pode ter um idiotinha querendo fuçar lá dentro, velho. Acho que isso nunca aconteceu, mano. Não, então... Esse cara vai tudo atrás, tá ligado? Na fuga, velho. Nunca, nunca, nunca. Por isso que tem que ter muita confiança em quem tá vendo isso aqui. Não, mas aí que tá. É só nós quatro vai saber disso aqui. É literalmente isso. É literalmente isso. Não pode contar pra ninguém. Nem lá dentro de coisa a gente pode saber. De jeito nenhum. O que que tá falando no rádio tipo assim? Vambora, vambora da fuga. Vai, vai, vai. Eu tô no carro aqui e tal. Isso, é pra ninguém saber mesmo. Isso, exatamente. Eu vou bolar o plano de fuga. Aí eu vou chegar e reunir com eles lá na favela. Aí outra. Eu já quero com você hoje reunir quem tem os carros mais rápidos e esportivos que tem. Aí a gente vai na garagem. Então a gente vai na garagem. Uh, eu tô com uma ideia boa pros caras, hein, mano. Você não tá querendo mandar os caras pra palito? O que que você acha de deixar um barco lá perto daquele negócio do gás? Que fica colado com a água. E os caras pegam o barco e vem pra cá, véi. Isso, é um plano boa. Nossa, vem muito rápido pra cá. E a gente com roupa especial na mochila. A gente com a roupa na mochila. Entendi, entendi. É, a gente tem que dar uma roupa nessa na mochila. Então todo mundo vai de mochila e roupa igual, entendeu? Isso. Porque na hora a gente troca a mochila. Isso. Troca a roupa igual. Tá bom, vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Vamos ver o que que vai dar amanhã nesse banco. Vamos fazer outra coisa aqui e já volto. Onde? 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 Tira aqui na quebrada. Tira na quebrada. Tira? Tira na quebrada. Tira na quebrada. Matei. Dropou, dropou, dropou na frente, dropou na tua favela. Esse, esse senhor, esse. Tá onde? Desceram, desceram. Dropou, dropou na frente da favela. Beleza, tamo chegando. Dropou aqui. Dropou, dropou. Eles droparam. Um matei, um matei. Cuidado, hein. Tá lá na montanha lá. Beleza. Caveira. Cuidado, cuidado, sai dai. Vai ficar correndo igual um mula. Tira a cara, tira a cara. Matei, matei, matei. Dois, dois. Boa, boa, caralho. É isso. São quantos? São quantos? Ele tava armado. Fuzil, hein? Olha aqui. Olha o L, olha o L. Olha o L. Volta, 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 ghost. Tira um no L. Tá, mas vou tentar pegar a altura e pegar esse L. Estão por onde, mais ou menos? Na frente da favela, daqui a pouco. Tem um. Eu porquê, irmão. Cadê você, Caveira? Porra, sumiu. Carioca, não puxiu. Não sei, porra. Sumiu, idiota. Aqui na Guarita, na Guarita da P1. O L, o L, eu tô vendo ele. Ele vai pôr cair. Ele vai pôr cair. Embaixo da Guarita. Embaixo da Guarita. Não choca. O L tá muito alto, o L tá muito alto. O cara nunca vira, velho. Tem um cara que tem coragem mil. Tem mais dois, tem mais dois. Onde, onde, gente? Mais dois correndo fora da favela. Beleza. Não avança, não sai muito da favela. Quero saber onde tá o resto. Não sai. Matei um. Aonde? Matou, matou. Aonde, onde, onde? Aqui na Guarita da P1, na Guarita da P1. Eu tô aqui, eu tô aqui. Cara, eu tô aqui embaixo, hein, patrão. Embaixo de você aqui, viu? Tá, tá, tá. Eu tô de preto, hein, ô, TH. Tá, tá. Cuidado. Eu vou saquear dos azuis aqui, da cover aqui. Calma, calma, irmão. Pode ter mais gente. Calma. Os cara tá de fuzil. Pode pegar? Pode pegar tudo. Vai, pega logo, pega logo. Tô aqui do seu lado. Vai, eu te dou cover. Retira ainda, hein. Torrajeu no L. Vai, 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 vai. Pega essa merda, pega. Fiquei aquele carro, fi, cara. Eles sabem não, mano. Tá metendo louco. Os azulzinhos querendo visitar. Ah, sim, sim, sim. Eles visitou na rua. Por que que eles não entrou? A porta tá aberta. Ele passou com o carro preso aqui. Eu ragei e matei o motorista. Ah, meu Deus do céu. Dropa o L. Dropa um. Dropa onde? Perda cancela, perda cancela. P1. Na cancela ali, tá ligado? Eu tô aqui. Tô, tô, tô. Voltou, subiu e dropou dois, mais ou menos. Tô bem longe, então. Pegou, pegou tudo, pegou tudo. Pegou? Vocês estão do que? Cuidado, porra. Cê pegou? Guarda, mula. O menino ali, ó, que tá indo. Guarda, Lux. Guarda, Lux. Perde nada, não. Tá, 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 tá. Quem matou um cara da guarita lá em cima? Eu tô me comendo do baú. Vem, vem, vem. Matei um debaixo. Já pegou as coisas dele? Aqui agora. Vou pegar os dos tapetes aqui embaixo. Me deu dois, Pedro. Tem algum erro aqui? Me dá aqui. Cadê, cadê? Onde tem mais? Eu achei um aqui, ó. Tem mais dois que a gente tá cancela. Achei aqui, um aqui. Quem tá aqui? Tem dois caras deles? Fugiu azul, viu? Vai, 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 vai. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Rouba aqui, Caveira. Rouba aqui, Caveira. Tá, tá, tá. Tem uma bereda, tem uma bereda isso aí. Tapete! Tapete! Calma, calma. Eu vou guardar a pistona lá e já tô indo aí, mano. Tapete! Deixa eu ver aqui. Já pegou. Ele é o L voltando. Ó o L voltando. Ó o L. Deixa eu vir, deixa eu vir. Pode não, pode não, Pedro. Tá bom, cara. Dane espota no local, não. Pode colocar no local não. Tá gastando munição à toa. Se pegou, se pegou as paradas, já vai voltando, vai voltando. Sim, sim. Vamos ficar posicionado favela. Já tá tomando aqui mesmo. Tá um sentido P2 aí, sentido P2. Sim, sim. Pega o carro dele. Aqui pega, vai que pega. Fumaçou, fumaçou? Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Quase. Tá indo, tá indo embora o L. Arregado. Por isso que não andou. Quebrei o carro no tiro. Fiquem de olho aí que eles podem ter dropado, não sei. Sim, sim. Mas pode vir, tá vindo. Vem recuando. É isso que eu quero que eles fazem, é que eles dropam, meu. Eu vou te vindo sem guarita já. Vem recuando, vem recuando. Vem recuando, vem recuando. Vem recuando, vem recuando. Vou guardar, tá, patrão. Vou guardar as coisas lá. Sim, sim. Vai, vai, vai. Vocês mataram os dois que estavam correndo pra guarita? Ah, falaram que sim. Matou não, matou não, matou não. Não matou? Mataram, pô. O Ghost falou que matou. Ah, tá lá em cima lá na guarita, que susto, porra. Quem tá aí em cima aí, porra? Dá um toque. Ei, ei, ei. Não vai tirar ele, não. Mula, tô falando meia hora, não responde. Tô aqui, pô. Não, mas não fui eu que caí da guarita, não. Mas você tá aí, pô. É daí que eu vi o cara. Teve dois caras que correu, mas... Ele deve ter corrido pelo lado da fábrica ali. Vou dar uma olhada. Que rajadão, velho. Vem vindo, vem vindo, vem arrombado. Cadê o pessoal do motoclube? Cadê o dinheiro? Eles pegaram a montanha e foram correndo. Cadê o pessoal do motoclube? Eles vão voltar, eles vão voltar. Quer que eu chame eles de novo, patrão? Não, eles só com o dinheiro. Tá aí? Esse carro preto aqui não é o deles? É, o Lancer preto é deles. LSL6500, é deles? Quem matou o pelo do carro é muito inteligente, velho. É o caralho, porra. Tá falando comigo, porra. Os caras duram um ponto e caem no chão. Mano, eu ragei. O carro quebrou, bateu o motorista. Quem é inteligente aqui, porra? É o caralho, porra. É o caralho. O carro que é que eu comprei. É, o carro negro. Eu comprei um carro. Aí eu fui pra outra. Fave com o patrão. Depois da um toque aí, mano. Foi para o cara dos vermelhos dentro do carro. Valeu. 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 Fizeram nunca usado antes, velho. Voz de fumante foi bem triste, matei aquele cara. Depois ele teve a cara de pau de vir aqui na favela, pegar a info. Caralho, mano, vocês tão o que é? Voz de fumante, mano. Goku, pô? Só no teleporte? Vou dar um corte aqui, já tem que fazer alguma coisa aí, que esses caras vão querer vir aqui, vamos ver. Pela primeira vez vocês conseguem passar uma info boa, né? Acabei de fazer um chanato aqui. Mas eu tive que usar minhas habilidades, essas coisas aí. Tudo bem, tudo bem, o P1 já ficou do chão. Parabéns. O P1 foi foda. Mano, na hora que ele botou o cara, eu já ragei a cara dele de frente. Aí depois ele passou por mim, eu continuei rajando aí. Eu desci, eu desci, eu tava desse jeito assim, ó. Que porra é essa? Quebrando o pescoço? Ele desceu assim, ó. Ele desceu assim. Assim, ele desceu. Pode crer, pode crer. Aí ele começou a pinar de costas, velho. Falei, fodeu. Aí eu rolei, deu uns dois tiros nele. Aí o cara que foi lá e matou ele. Boa, boa, carai. Caiu quantos ali? Uns cinco deles? Foi quatro. Do Lancer e... É, eu acho que é isso. Boa, boa. Gente boa. Tem algum rifle com eles? Aqui, aqui na minha mão. Aí, carai. Ah, tá ligado. Foi duas AR-15 e uma beretta. Duas AR-15 e uma beretta. E uma groquinha. Coloquei um revolver. Gente boa, gente boa isso. Então foi aqueles ali que fez você de danada? Não, não. Não foi aqueles ali não. Mas te fizeram de danada aí, velho. Não, fizemos de... Ô, seno, os caras batem na minha cara. Ih, cara. Minha mão de cachorra. Por que você não foi lá dar um tapa nele também, pô? Ih, o que você acha que eu xinguei? Ah, entendi. Tá ligado, né? Aí sim, pô. Chamei de tapete, né? Tá ligado como que é. Peraí que a gente ia pegar, carai. Isso que bateu na minha cara, né? Eu achava a estratégia boa de entrar neles agora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mas aí que... Eu sou vida louca. Eu sou vida louca. Eu também. Eu, ó. O cachorro não tá aqui, patrão, tá ligado? Mas eu tô aqui, pô. Mas aí que... É, eu também não sou apoiador de ataque aéreo, mas podia que ter uma opção. Alguém sei. Aí, ó. UOL-C4 aí, ó. A visão é o seguinte. A Hand Rover saiu da favela. Uhum. Tava todo mundo armado. Deu voz, tipo assim, deu uma voz da gente lá na ponte. O Lancer morreu aqui, tá ligado? Ah, lógico. Pra quem tava aqui. É cara de lá. Jogou o tiro com o Rossa. Ainda bem que você meteu a cal, ó. Tão de Lancer. Ah, não. A cal aqui, tipo assim. Não, essa foi boa mesmo. Parabéns. Se eu não tivesse falado, eles tivessem passado de boa aqui. Passado de boa, mas tipo assim, como a inteligência e a criatividade aqui. Entendi, entendi. Tá quebrado aqui. E a mira certeira de quem tem. Não, mas é que tá, mano. Tem que tá certinho aqui. Eu não sei se realmente é uma estratégia boa. É só no calor do momento isso aqui, entendeu? Entendi. É só fogo de baia, né? É, tá ligado? Porque foi um armamento bom, né? A gente tá aqui de boa, rapaz. Não teve nada em risco. Exatamente. Caiu um tapete aí, outro. Normal. Primeiro pergunta. Como você é morador? Sou morador, pô. Morador? Aham. Qual que é o teu nome? Hernandes. Hernandes? Aham. Você faz o que, Hernandes? Eu faço, mas corre independente. Corre independente. Você não tá aqui de olheira dos caras não, né? Tem um paraquedas aqui, patrão. Ué. Tem um paraquedas? Tem um cara de paraquedas chegando aí. Oi, fala aí, fala aí. Acabou de passar. O chefe. Pera aí. Porra, cara ali. Ué, se caiu aqui, ele morreu. Cara, caiu um cara de elfo. Um paraquedas. Tava testado. É tu de paraquedas? É, cheguei, cheguei. Meu Deus. Olha que susto. Ah, isso aqui foi foda. Eu vi ali. Calma, meio que tem um árabe aqui, velho. Não sei quem é esse cara não, mano. Tá metendo o louco aqui. É, você viu o carro? A P1. A McLaren P1. Eu vi, vi. Eu tava com um problema porque eu não tava conseguindo ver ninguém, tá ligado? Ah, só. Eu tava querendo roubar o carro lá. Você tá de óculos turbante e não consigo ver ninguém? Eu não tava conseguindo ver ninguém. Tava tudo estranho. As motos tavam andando sem ninguém em cima, tá ligado? Então você tava lá, então. Dá pra ver que ele não tá vendo ninguém. Olha como é que ele se vestiu, essa porra. É. Caralho, velho. Você parece que tá tudo remendado, mano. Eu não tava vendo ninguém. Eu fui, tá ligado, roubar o carro lá. Pode crer. Você não tá fitando aí de outra favela não, né, irmão? Tô não. Deus é mais. Rapaz, a gente tá elaborando as ideias mais sinistramente sinistras quando acontece isso. Cuidado, hein. De boa. Cuidado, mano. Eu vou até te mandar um negócio aí, mano. Vou fazer você beber o mar, mano. Vou te mandar aí, já que você é gente boa. Toma aí, cara. O que que é isso aí? Valeu pelo presente. Caralho, eu sei que ela tinha voado, velho. Galão de gasolina, porra. Demorou, irmão. Tá de dia sua parada aí? Tá, tá. Adiantei logo cinco semanas aí. Demorou então, irmão. É assim que tem que fazer mesmo. De boa. Tem que ir no hospital, mano. Eu também tenho. Vamos lá. Guarda a arma lá. Vai lá. Foda, tem que ser igual a ele. Aí depois a gente já faz invasão, tá ligado? Vai lá, vai lá. É igual a nós, porque eu também não me feri. Exatamente. Uma quebrada de olho na ilha, pá. Não sei o que, não sei o que lá. Porra, o alemão, velho. Chegou, polícia. Porra, velho, ombrado. Pô, preciso de você aí, mano. Caveira simulando, caveira simulando. Tem polícia aí? Meu Deus do céu. Não, não. É uma simulação. Não, não. Só tem que matar. Caralho. Aí se a gente ver o paraquedas no céu, é porque deu merda, entendeu? É. Pode crer, tá vendo? Pode crer. E agora, você consegue parar aqui? Consigo. Consegue. Rapaz, vai dar merda. Vai dar merda, vai cair de cara na casa aí, velho. Vai dar merda, certeza. Acho que ele vai parar aí, senhor. Conte nós de paraquedas aí. Olha ali, olha lá, olha lá. Vai parar o caralho que você vai parar na favela. Você tá lá fora, porra. Caralho lá fora. Vamos ver na prática, hein? Vamos ver na prática, hein? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Na prática, olha lá. Olha lá. Vai, olha lá. Vai, olha lá. Porra, acerta a onça. Cai direto, acabou. No treinamento deu bom. No treinamento deu bom. Exatamente. Pula, bicho burro. Conhece esse maluco? Vai pular, vai pular. É isso aí, Caporno. Pula, caralho. Dá uns tirão pra cima dele? Ele acorda, será? Foi esquisito. Ele falou pra queimar o corpo dele. Tá selicado. Ah, meu Deus do céu. Ele cura a pano desse bicho pular. Pô, ele não tá com medo. Pulou, 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 pulou. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, porra. Vai pular, irmão. Aí, porra. Ó, ele vindo a nossa direção, cara. Eu tinha um maluco querendo levar. Ó, ó, mas ele não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Ele tem que passar por cima da favela, porra. Meu Deus, que isso? Bateu de cara com o carro ali, velho. Véi, era pra entrar na favela, né, mano? Plano de vazão, né? Ué, ué. É, negão, foi mais ou menos. Você falhou pra caralho. Não, não, falaram que era pra entrar na favela. Ih, você pisou onde? Você botou aqui na rua? Ah, certo. Ih, outra. Você tem que passar por cima da favela pra gente ver você, tá ligado? Passar em cima da favela, né? Ah, velho, porra. Será que a gente vai te defender? Essa bala vai estar comendo aqui. Parece que é louca, cara. Proxa. Esquerda, esquerda. Vai direita, mano. Meu Deus, mas vamos bater, cuidado. Aí, não, cara. O que você tá indo, moleque? Pode subir, pode subir. É loja de roupa, caralho. Loja de roupa? Loja de roupa aqui em cima, não, porra. Aí, você vira a esquerda, né? Você tá seguindo o Carioca, mano? Onde que é que tem loja de roupa aqui em cima? Pô, mano, segue a esquerda. Vira a esquerda. Ah, 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 aonde? 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 Falhou o animal. Não sei que tá ali, só queria saber se você sabe mesmo. Tem ninguém aí, porra. Você quer fazer o que aqui? Roubar. Os caras, gente boa, né? Eles vão lá, dar carro pra nós e roubam com o carro deles. Não só carro, mas arma também. Ah, é? Arma também. Os caras, gente boa da porra, mano. Eu acho que eles, tipo, eles, não tem ódio com a gente, não. Tem amor, mano. Acho que é amor, acho que é mesmo. Não, é porque eles sempre vão pra deixar a gente bem armado, cara. Não entendo isso. Não tem nada pra fazer. Eles vão lá e... Não dá arma pra eles. E recrutar mais algum monte aqui, porque morre, né? E recrutar qualquer homem. Tem gente, hein? Não sabe, né? Carai, velho. Não acham ninguém, mano. Que isso, cara? Ô, manda as motos. Eles não dá, mano. Ô, vocês da moto aí, né? É melhor eu espalhar e falar pra gente onde que tem gente, mano. Que a gente vai lá atrás. Vai procurando aí. Mas só tem trem. É, fica seguindo o nóis, mano. Parece um monte de burro. Tá, mas vai aí olhando, tá ligado? E ver onde que tem gente, tá ligado? Tem quatro animal de texto. Só você olhar aí no... Não, mas faz o seu jogo aí, irmão. Só olha quem tem que ver, velho. Beleza, vou subir lá na barragemina. Vamos lá, sobe lá e fala pra mano quantas pessoas tem lá. Pode ir? Vai lá, porra. Vai sozinho, porra. É, vai aí. Porra, ele acha que eu não tô me ligando pra ele, né? A vida é dele, porra. Mano, vai lá, caralho. Vai de arma na mão, porra. Emascarado logo. Eu tô subindo já aqui. Não tô demorando, caralho. A gente tá tentando achar alguém pra roubar aqui na rua, velho. Ó, tá na mão da barragemina agora. Em direção a onde? Subiu, subiu e volta. Porra, então como é que ele sai e volta, mano? Ele subiu só. É idiota esse luque, hein, velho. Porque ele nem lá deve estar esse idiota. Tá falando na toa. É, é o que, mano? Eles apontaram a arma em mim. Mentira, mentira, mentira. Nem tá lá, nem tá lá. Ele tá assim. Será? É idiota? É idiota, tá assim. Mas o que eu... Eles apontaram a arma em mim e ele teve que descer. Ah, você desceu da moto e você entregou, né? Tem que ser esse mesmo, mano. Porra, porra. Não, não. Desci da barragemina, porra. Desceu porra nenhuma. Ah, o chapéu untara. Eita, porra. Ih, ah, que é isso, mano? Tudo bem, irmão? Não tem ninguém, não. Ah, esse caminhão dá uma grana, não dá, não, velho. Vai desmanchar? Uhul. Não dá, não. Não dá uma grana. Você já tentou desmanchar um caminhão? Não. Alguém já tentou? Não. Mas esse caminhão aí não é particular, né? Ah, é de serviço. É de empresa ou idiota? É de empresa, mano? Será que não é comprado, não? Isso aí? É de empresa. Tem ali, ó. Tem o rastreador. Ó, tem a voz. Enfrenta a barragemina. Subiu uma landing rover lá também. Ah, mano. Porra, é o cara achar isso certo, mano. Você falou que ia dar a voz, pô, em você? É armado, tá? Nossa, como que você dá armado? Você tem visão raio-laser, porra? O cara me sequestrou, velho. É, mano. Te sequestrei aí. O que aconteceu? Aí os caras me levam pra lojinha, tá ligado? Te fez de danada por quê, mano? Hã? Porque ele é um... De vergonha. Ué, eu não sei, mano. Os caras começaram a me xingar. Falar que eu era lixo. Eu tava na minha cara. Ah, caralho, velho. Não, mas tá suave, cara. Um dia que eu pegar isso aí, eles estão ligados, tá ligado? Exato, é. Já pegou pelo menos alguns, talvez alguns daqueles que estavam lá, entendeu? Não, o que acontece? Ela pegou eu, tá? O que você tá fazendo aí, porra? Tá farmando ainda? Eu falei, farmando? Como assim, mano? Eu sou mecânico, pá, mete o louco. Tá ligado, tá ligado. Você desconsentava carro, pá. Ah, tem que ser, né? Aí os caras falaram, pega o fuzil. Eu falei, puta que pariu. Calma aí, pô. Vocês estão por onde? É que você é muito temido na cidade, porra. Sim, cara. Os caras falam assim, não, pode par então. Mentiroso, mentiroso. Ah, mentira. Os caras me levam pra lojinha, fez a fuga e acabou. Pode crer, mano. Vou bater na tua cara. Vários tapas. Caralho, velho. Eu não deixava não, mano. Não, mas eu não reagi como, pô. Não, é, vai dar até o pulo, pô. Vai deixar o gato te bater, mano? Bate na cara dele, mano. É melhor eu não pular muito, não. É melhor eu não pular o que ele tá foda aqui. Entendi, entendi, velho. É melhor eu aceitar calado, né? Exatamente. Bicho pra caralho. Mecânica, mecânica, mecânica. Antiga mecânica. Antiga mecânica? Tá, antiga mecânica na esquerda aí, porra. Não tem? Não tem uma vez na antiga mecânica. Mas você deu tiro em quem? Nele. Nele quem? No cara que não tá querendo parar, porra. Ah, voltei. E ele tá pra onde agora? Tamo... Aragem de oliva. Aragem de oliva. Aí, reta, reta e vira de leite, né? É, reta. O cara vai lá pra... Rua da Fazenda, Rua da Fazenda. Ah, Rua da Fazenda, irmão. O cara vai lá pra São Paulo, tá ligado? Qual moto? Levanta aí. Qual moto? Qual moto? Qual a TIE? Tinha um cara de branco? Não, não. Ele tá com short. Xadrez e mascarada. Ah, não dá pra nós pegar ele. Tá bom de ver uma moto aqui. Olha o que passou pela Fazenda aí agora. É nosso. É nosso. Beleza, não dá pra pegar ele. Eu tô sozinho na moto. Ei, irmão. Vê aí, pô. Acabou de passar pela Fazenda. O rumo de São Paulo. Não, tá de nada. Não, tem 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 nada. Vamos passar em frente à Barragem agora. Tá seguindo. Desceu. Calma, calma. Já sei o que eu vou fazer. Desceu. Como é? Sabe pra onde? Agora é a parte. Eu sou trouxa. Tá dormindo, sou o Rombau. Bora. Tentar não perder ele, não. Porra. Beleza. A moto dele é mais rápido. Eu ia dar um tiro no PNV. É, é mais rápido. Ih, ele foi pra onde? Foi pra onde? Ele foi pra baixo. Pra baixo? Pra baixo é onde o animal? Limpo. Esses caras passam as calma, mano. Dá raiva, velho. Tu tá de branco? Tô ficando... Olha outro caminhão, mano. Que isso? Onde o caminhão do venido. Onde o caminhão do venido. Caralho, mano. Vocês tem que avisar, mano. A gente... Putz, a rota do venido, tá? Lodinha do Vanilla? É, vem aqui pegar as coisas dele, não. Estamos da fuga. Pega, pega. Vai, só da fuga que a gente pega. Vai, dá fuga. Vem aí, vem aí, vem aí. Pegou as coisas. Vem de boa. Dá fuga, não a fuga. A polícia, a polícia chegou. Espera, tenta tirar ela perto. Foi atrás de você. Foi atrás de você. Foi atrás de você. É, mete, mete, mete. A gente vai voltar. Volta aí, volta aí, volta aí. Esses caras só... Dá tiro, vai derrubar, porra. Eles vão meter nada no mim. Voltaram, voltaram, voltaram. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que é isso? O que você vai fazer, porra? Foram em direção do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Boa, boa, boa. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Vamos concentrar primeiro no objetivo. Exatamente, vamos cercar o local. É isso aí, é isso aí. Já tá pegando a parada do cara? Já. Já. Tá, a gente tá chegando aqui por trás de vocês aqui. Nenhum lugar que eles estão? No Beco do Vanilla? Aqui, esse aqui, esse aqui. Não, não, frente a lojinha. Aqui, ele tá armado aqui, ó. Esse cara é da favela, mano. Esse cara morreu. Não, eu não sei. Tá morto. Não, esse eu não sei não. Tem que saquear aqui, ó. Vai, porra, vai. Saqueia ele, saqueia. Mete o pé, mete o pé, o Jubiclil. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, caralho. Vai, seu roubado. Vai, porra. Sobe nessa merda, caralho. Vai embora. Pega um soldado, não vai ter nada. O que é que tem aí, ô? O que é que ele tira? Ele tava armado, ele tava armado. Ele tava armado, ele atirou. É isso. Boa, boa, boa. Você tem gente pra caralho, porra. O cara é bom, o cara é inteligente. É isso que tem que fazer mesmo, porra. É isso aí. É isso aí, cara. É a batalha, meu. 38, 50 munho. Vou abastecer aqui. De boa. Já guarda em algum carro seu aí na garagem aí pra não... Beleza, Willen, deixa eu guardar. Vai cair de moto, idiota, que é porra. Que ele fica andando atrás de mim, que eu vou estar só indo. Deixa aí, deixa aí. Se tiver muito acelerado, você fala. Você tá atrás, tá? Tá? Ah, os caras ali, os caras ali. Cuidado, hein. Deu um tiro aqui, aí. Deu nada. Ué, 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 ué. O que o cara tá fazendo ali? Ih, ué, ué, o que que é? Qual foi? Um idiota, só tem o celular. Ficou com pena? Vai, guarda, guarda. Só tem o celular, pô. Pode crer, pode crer. Que pena o que, moleque? Porque quando eu vou fazer um com o celular, já tenho mais... Você revistou ele? Eu entrevistei, pô. Sei lá, que a ver se você é meio burro, né? Você é meio burro, porque a gente não fala dos outros. Realmente, o cara tem o celular, mano. Deixa eu falar com o cara, que o cara pega e liga pra polícia, é boa. É, cara, é isso aí. Você é inteligente pra caralho, cara. Ô, uns caras aqui com lança preta que tentou me roubar. É isso, cara. É isso aí. Patrão, tá aí? Ué. Toma, toma aqui, perto do Banco Central. Hospital do Campinho, esse moleque é burro, velho. É muito adiante. Ai. Vem, 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 vem. Aonde? Vai falando, mano. Hospital, aquele que ainda tava ontem, ô. Então é aí mesmo, aí o evento aí. E aí, o negócio de pãozinho, ele tá indo embora. Tá chegando, tá chegando. Ó, em direção, loja de roupa. Que? Tá aí, né? Que loja de roupa, moleque? Ele virou, virou. Vira o direito, virou. Vira o direito, virou. Em cima, em cima do viaduto, rapaziada. Meu Deus. Desceu, antigo. Ah, velho, não dá, mas se não é que não pode fazer o GPS, não, velho. Como é que é pra isso? Se viu? Insecção mais vermelha. Vai falando, porra. Insecção mais vermelha, ele tá aí, né? Toma aqui, chora, vem? Ah, gente, já tá vendo ele, já tá vendo ele. Eu gosto, tá? Já era. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Calma aí, calma, calma. Que aí? Cortar a ruga. Ah, gente. 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 Já de longe, já vi aquele chapéuzinho idiota, sabendo que era ele, velho. Onde, 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 onde? Ai, meu Deus. Onde? Ele me chutou da morte, vou matar ele. Ele te chutou. Depende, ele tem muita arma pra te matar, né? Agora, se você... Ah, ele vai lembrar. Não sei. Vai que tem um hélice na cabeça dele. Tem muito dinheiro, pô. Tá querendo pegar a info, porra? Morra, eu quero saber o que é o cara que vocês estão deixando passar, velho. É o condizila, condizila. Olha o PM. Olha o PM. Aí, o cara não vai entrar mais aqui. Vai, vai, vai. Desce, 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 porra. Desce, pai. Desce, pai. Vai, irmão. Vocês estão indo em direção aqui? Vai, menina. Desce, porra. É assim que desce? É, eu falei, eu falei. É, nós estamos na rodovia. É, eu falei. É, nós estamos na rodovia. Dá um chute, dá um chute. Sai dessa porra arrombada. Do carro, não. Sai dessa porra arrombada. Desce, desce, desce Calma, calma, ué, 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 que que eu vou fazer, porra? Tá bom Cadê o outro que tava aqui? Tá ali, é, o outro gato comeu, mas aquele ali caiu Tem que ser rápido, tá? Pega a moto, pega a moto, pega a moto Revisa a primeira, revisa a primeira Tem o patrão, porra Tô aqui, porra Sirene Rolão Você está na rodovia? É, a gente tá aqui perto do presídio Revisa ele, revisa ele É, na ponte do presídio Tem sinalizador, lanterna, essas coisas, olha Pega tudo, caralho, porra Por que que esse idiota fugiu, mano? Isso não dá raiva O outro tem que pegar ele ainda Não dá raiva disso, cara, os caras fogem com lanterna, mano 30 mil na mão Ah, agora eu entendi, agora falhou a pena 30 mil na mão, acabei de ver Ah, isso aí, caralho É isso, Gusti Era esses caras aí? Ih, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Atrás, seu bicho trouxa Acabou de passar aí Meu Deus O que que você tá fazendo TH? Você tá cego arrumado? Cego porque... Polícia, porra Tamo vendo, tamo vendo Tá vindo atrás de nós a outra Tem outra, tem outra Tem outra, tem outra A outra tá vindo atrás de nós Não, não foca ninguém não Foca ninguém, mano, dá fuga, caralho Dá fuga, dá fuga O cara, a gente só deu tiro no outro porque fugiu, porra Ué, não veio não Também nem sabe que a gente veio pra cá, porra Tem ele, tem ele também Ih, tem ele que ia cair Vai tá ruim isso aí Esse carrinho da PF corre Ele entra e vê que aqui Parece que não é um prato, velho Não, é comida que tá bom Caralho, sério Cadê vocês? A gente tá passando pela televisão Nós tá Groove Vindo, sentindo Groove Passando do lado do cassinho Ah, viraram, viraram, viraram Eu acho que eles pegaram outro aí, hein Porra, mano, naquela hora ali Você me deixou com um arranhão, hein, caralho Vai no banco central ali pra ver esses caras Descer do carro, você deu uma trombada Mas que bicho, velho Luc, você está sendo preso, Luc, você está sendo preso Vem, 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 vem Vamos pegar ele, vamos tirar ele, vamos tirar ele Sobe aí, sobe aí, sobe aí Puta que caralho, calma Os caras atirarem em cima e nós vamos por baixo Porra, se tiver helicóptero quebrou É construção, lá, pinta construção Eles estão tudo aí parados Atira de cima então, se pá Vamos pegar ainda Não, não, cara, não abre, não abre muito, carioca Puta aí, filhão Porra, a gente está sem visão Puta merda Está sem visão de cima Vi, sai Sobe na volta aqui, ó A gente está sem visão de cima, velho Pode ir? Vou ter que descer Vai desce logo, burro Vamos pegar os caras de costas Mano, é muita PM, meu irmão Muita PM É muita quantos? Tem duas viaturas da rota Um Mustang Calma, calma, vai dar certo Eu vou passar de carro, tirar a distração deles Tá ligado? É E vocês vão dar tiro Passa e foca Passa e foca Não Não, com certeza Vai logo Vamos lá Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não O que que aconteceu em fazer uma coisa e os caras fizeram outra? Vamos embora. Ixi, ai, ai, caralho. Couches, couches. Estrategia, estrategia. Boa, boa. Conseguiram sair? Não, não. Eu passo e pego o centro de carro. Fica em algum lugar. No mesmo bico. Ocali, ocali. Mesmo lugar, mesmo lugar. Tem ele, tem ele. Vou marcar a esquerda e você vai marcar a direita. Meu Deus, mano. Tem que tirar vocês daí, porra. Vem no mesmo beco aqui. O helicóptero tá em cima, mano. Vou tirar vocês. Calma, calma, calma. Mesmo beco? Passou a gatura. Rápido, caralho. Rápido, 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 rápido. Rápido, porra. Rápido, moleque lixo. Vai, moleque lixo. Porra. Como que vai, mano? Não sei nem onde que tá ele. L. Tem um L ali em cima. Tem que tirar a visão. Tem o que? Tiger azul, pita na favela. Mandaram no grupo aí. Calma, calma, calma. Vou por aqui, porra. Aqui dá pra chegar lá. Acelera esse carro aí, mano. Esse aqui é o máximo, porra. Pisa fundo, pisa fundo. Vou pisar na sua cabeça aqui, porra. Caralho. Preia, 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 preia. Pô, subi uma porra de uma alaixa que não tem nem lugar pra sair, velho. Não dá pra ver nada. Pô, achei que dava, não foi mal. Caralho, cara. Que jogo? Deixa aqui, ó. Não, não viu nada aparecer. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vai, caralho. Pô, deixa eu entrar nesse carro, cara. Meu de céu, velho. Mano, Lux é um bicho mais animal que tem, mano. Não tem como, cara. Ele deve ter caído da moto, tá ligado? É 2PT, mano. É 2PT. 2PT o quê? Eu vou entrar na favela lá de Tiger azul. Ataque na ponte diferente. A gente vai dar uma olhada lá e voltar. Mano, a gente tá tentando circular na federal aqui, velho. Vamos ver se dá pra ver mais que já era. Patrão, patrão, você vai conosco? Cara, tem muita gente lá. São o quê, porra? Não, patrão, você pula do carro. Não, como que eu vou entrar aí, fi? Os caras já estão lá dentro. Vocês vão entrar lá dentro da federal? Pô. Você é louco, mano. A gente dá melhor a gente tentar pegar ele lá quando estiver levando, né? Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Focou? Focou nada. Não, não. Focou nada, eu tô falando o seguinte. É lógico que vai. Pô, você quer meter o louco? Esses caras estão fechando tudo aí, porra. Vamos esperar no presídio então, cara. É, cara. Isso que eu tô falando aqui já era. Eles já estão lá dentro. O melhor pra esperar era aqui, nessa saída aqui. Vamos no presídio. Não dá, mano. Não dá, cara. Eles vão ver lá de cima com ele, porra. Tem ele. Mas no presídio não dá tempo também, velho. Eu vou dar prioridade pra cavela aqui, mano. A Ruiva mandou no grupo que tem Tiger fitando. Ah, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, pega a visão. Tem gente sendo presa. Pô, uma Tiger fitando, é isso? É, ela falou uma Tiger azul. Pô, alguém vai lá, mano. Esqueci de ser nóis que tá na rua. A gente é azul também fitando aí, ó. Pois é, sim que eu fiquei assim. Porque ela não tá nem no rádio, pô, pra falar. Porra, velho. Que foda. A gente tá na rua e... Nós estamos lutando pelos nossos companheiros. Você é presidente agora, pô? Pô, mano. Pode ser. Mano, e se a gente estiver na perseguição e vem a morte da polícia? Quando ela estiver perto daqui, eu faço aqui, ó. Pode, patrão. Dá pra fazer isso. Não dá? Não dá. Já matei ele. Eu acho que... Ah, mentiroso, velho. Pergunta cueca, mano. Pergunta cueca, mano. Já matou-se. Passa na PF, Felipe. Guys, o cara foi preso. Não deu pra fazer fuga... Pegar ele no... Coisa não, velho. Saindo pra onde, moleque? Lá na PF. Deu pra mim, cara. Fugada lá. Oh, velho. Vou te dar um tiro arrombado. Nossa, eu sumi aqui. O TH me levou pra PF. Mano, sai daqui, velho. Caralho, cara. A gente tá da hora, tá, mano? Vamos voltar pra ilha lá. Falaram que tem duas motos fitando. É isso? É, mas a gente já foi lá. Verificou lá. Não tem nada lá. Não confio, né? Esses mecs não tem visão. Pode crer, pode crer. Eu confio. A calminha do lance foi boa demais. Mas quem é o atirador? Eu. É, tu. Quem que matou eu? Pode falar. Eu. Não, você atirou. É, eu matei. Eu acho que esse cara... Mas é o seguinte. Vira à esquerda e vai na sua casa ali rapidinho. Vai na sua casa. Na sua casa esquerda aí, ó. Vai à esquerda. Agora eu viro à esquerda de novo. Não, não é que não. Mas é na frente aí, boa. Na rua da esquerda aí. Aí, a rua da esquerda. É? Canavial de mandioca aí, ó. Ah, toma banho também. Deve ter gente aí, porra. Dá uma olhada, caralho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se não tem ninguém no meio aí. Se tiver bala, irmão. Deixa eu ver. A gente tá passando aqui na mandioca. Ah, a gente já pegou o PF aqui, porra. Nunca vi, não. Tá no desmanche aí, ô, Adri? Não tem ninguém aqui, não. Tem olheiro lá em cima. Lá deve tá falando. O que é aquele carro lá? Já deve tá falando, velho. Eu não tô acostumado a andar com os estados. A gente roube é branco ainda, porra. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Igual que a gente... Que é quase inguissado, tá ligado? Porra nenhuma, irmão. É os caras. Tô chegando no desmanche agora. Não, não. Aí, entra aí, cara. Onde você tá indo, moleque? Mande onde, irmão? Mande onde? Mande onde? Mande onde? Mande onde? Tchau.